Neste domingo, na festa do batismo de Jesus, o Papa Francisco presidiu a missa, a solenidade, perdão, o Papa Francisco presidiu a celebração da solenidade no interior da Capela Sistina e batizou 27 crianças. Ele pediu aos pais que não se esqueçam de transmitir a fé a seus filhos. Uma cerimônia marcada pela música, seja ela cantada pelo coro da Capela Sistina ou aquela do coro das 27 crianças que esperavam pelo batismo. O Papa, é claro, brincou com a situação, mas também mostrou que entende de criança. Os bebês estão hoje em um ambiente diferente, está quente aqui dentro, eles estão bem cobertos e por isso choram. Mas também choram porque têm fome, então se precisar, podem amamentá-los. E depois tem também o choro preventivo. Eles não sabem o que vai acontecer e pensam. Choro já antes e depois vejo o que acontece. É uma defesa. E por fim, explicou o Papa, eles têm uma vocação à polifonia. Um começa a chorar, o outro acompanha e depois se une ainda um outro. E assim, no final, se forma um coral de choro. Na humilhia feita livremente, Francisco destacou que no início do rito do batismo, quando questionados o que pedem para os filhos, os pais respondem que desejam a fé. E é isso, afirmou, que o Espírito Santo dá nesse sacramento. A sua presença e o dom da fé que se imprime dentro da alma deles. Uma fé que precisa crescer. E explicou que isso precisa da ajuda dos pais. Não é só tarefa para os catequistas, mas a fé é transmitida em casa, com a linguagem familiar, a partir do exemplo da família. Esse é o dever de vocês, transmitir a fé com o exemplo, com as palavras, ensinando a fazer o sinal da cruz bem, não como alguns fazem por aí. O Papa ainda deu um conselho aos pais, não briguem na frente de seus filhos. E disse que é normal, vez ou outra, ter uma discussão entre o casal. Mas pediu que isso não seja feito diante dos pequenos, já que provoca ansiedade, medo neles. E no final recordou, cabe a vocês a transmissão da fé. Depois o Papa batizou 12 meninos e 15 meninas recém-nascidos. Na celebração que fecha as festividades natalinas, imagens que enchem o coração de esperança. E depois da missa, centenas de fiéis esperavam pelo Papa aqui na Praça de São Pedro. A eles, Francisco pediu para viver com empenho e coerência o próprio batismo. O amor do Pai, disse o Papa, que recebemos no dia do nosso batismo, é uma chama que foi acesa no nosso coração e que precisa ser alimentada sempre com a oração e a caridade. E insistiu que cada um fosse atrás dos pais para saber o dia em que foram batizados e celebrar todo ano essa data. Ali estão as raízes da nossa vida em Deus. As raízes da vida eterna que Jesus nos deu com o seu nascimento, morte e ressurreição. Não esqueçamos jamais a data do nosso batismo.